Aê, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá nos stories, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. Vários MCs convidados de outros estados. MCs de Guarulhos. ABC. Tem a porrada aí de MC hoje convidados, certo? Tem que estar um aberto, já tá, já tá. Vamos que vamos, família. Hoje é um dia especial. Temos aí a batalha aí com o tema da Smoke, mano. Smoke Brasil, mais uma vez, fortalecendo o nosso movimento. Já estamos com a parceria estendida aí no nosso segundo mês, tá? E mês que vem vamos estender a parceria com a Smoke Brasil, com a Tsunami. E todo final de mês a gente tá fazendo uma batalha temática. Teremos hoje mil reais de premiação pro campeão, tá? Cedidos pela Smoke Brasil e pela Tsunami Energy Drink. Teremos aí também dois relógios aí. Na verdade é um, mas é que o outro será cedido semana que vem. Mas o Lucas Shopping tá fortalecendo com um relógio muito foda aí, tá? A Storms Brasil tá fortalecendo com dois pares de meia. Aquele meia na canela, né? Um bagulho chavoso, tá? Queremos mais o que aí, mano? O que a gente vai ter de premiação hoje? Mano, kit da soap, tá? Com camiseta, com short. Teremos também o boné da aldeia que vai sair pra venda em breve. Aí, ó, mostra aí, Carlinhos, chega aí. Chega aí, Aquiles. Mostra aí, Yuri, pra galera aí que você é alto. Ó, que legal. Então a gente vai escolher um desses bonés aí, um desses modelos da aldeia, pra dar pro campeão também, tá? Mano, o cara vai sair montado, velho. Vai ter... Você é louco, só vai faltar dar um carro zero aqui nessa porra, mano. Você é louco. Mas aí, quem vai ter mais de premiação também, velho? Vai ter um milhão de reais. Eu acho que deu já, né, mano? Tá bom já, né? Acho que a gente deu também, entendeu? Acho que tá bom, né? Ah, quase! Aê, mano! Como assim? Vai ter a tatuagem! Vai ter tatuagem! Uma tatuagem no valor de 800 reais, tá, mano? Cedidos pelo Mike Space Tattoo, mano. Pra quem não sabe, mano, o Mike é monstro. É, Mike é meu cunhado, irmão. Vai ter você também, né, Mike? Mas aí, você foi estudar. Mas o campeão tem que ser maior de idade também, viu? Se tiver menos de 18... A mãe tem que assinar autorização. Não, acho que não tem isso aí, não. Lógico que tem. Tem? Sabe se você não estudou, não? Não, não precisa estudar pra isso. Ah, é verdade. Mas tá bom. Familiar, então, mano, eu gostaria de coração uma salva de palmas pra todas essas pessoas que estão ajudando a bater na aldeia, tá, mano? Quem diria que um dia a gente ia ter tanta premiação assim, ladrão? Tá maluco, velho? A gente começou aí, mano, com uma camiseta aí que o parceiro meteu o Birodion no trampo lá e trouxe pra nós, quem lembra? O Max, o Max. Você lembra? Aí, pode falar na me dá pra já, não. Não, você é louco, pai? Mas aí, sem maldade, velho, teremos edição de trap especial aí. Alguma informação importante, Colossinho? Mais de dois mil reais de... Ah, não, não. Tem uma informação muito importante pros MCs que estão presentes aí. MCs! Namoral mesmo! Chega aí com nós, MCs, namoral! Namoral, se puder também ficar junto com a plateia aqui, que vocês também podem puxar vibe, vocês entenderem assim, mas podem gritar junto com a plateia aí, tá ligado? Porque querendo ou não, às vezes, a plateia pode entender que vocês estão fora fazendo rima aí, ah, os MCs estão aí pra batalha, porque o vibe tá pedindo vibe pra gente, tá ligado? Os MCs não tá nem aí, porque eu vou ficar com os MCs fudendo, se os MCs tá pouco se fudendo pra batalha. Opa, ali, palavrão, desculpa, mano. Tá pouco se lascando, lascando foi o melhor, né? Tá pouco se lascando pra batalha, tá entendendo? Então, MCs, se puderem ficar entre as pessoas também, mano, que se gritar daí, passa energia pro público, que o público retribui, mano. Certo, família? Demorou? É sério, mano. Fechou? Semana passada a gente tava com a galera tudo aqui em volta da gente. Juro por Deus, mano, tinha uma roda maior, parece, mano. Só de MCs, mano, lá fora, velho. Tá ligado? Os caras, tipo, não vem pra prestigiar o bagulho. Os caras, tipo, ah, se eu não rimar, eu vou aloprar o bagulho, tá ligado? Que se foda. Não vou tá nem aí pro movimento. Vou lá, se eu não conseguir rimar, eu vou lá atacar o terror. Vou fazer outro bagulho. E outro recado, família. É, o papo reto mesmo aqui, mano. Quem já tumultou na escola? Quem nunca zoou na escola? Não é da hora zoar na escola? Tipo assim, não zoar na hora que eu aloprar o amigo, ficar gritando. Pô, mano, você viu que MC tomou uma ponte lá de sinistrona? Acabou o roda, depois eu aloprar o cara, mano. Só não xinga o cara também, né? Otário! Mano, vai falar isso pro cara. Grita no ouvido dele, mano. Na moral mesmo. É sério, mano, gente. Sul, cara, mano. Fala sul. Alopra os caras. Alopra os caras. Vamos tentar pressão nos MC aqui hoje, mano. Porque os MC, velho, tá achando que vai ser mamão ganhar mil contos, tá ligado? Tá achando que vai ser mamão levar toda essa porrada de premiação pra casa. Não, mano. O malgure vai ser louco. E se os caras não rimar bem, velho, vai ficar pra trás, mano. Então a gente espera de vocês, mano, que ela vai ser sincera. Saca, velho? Vamos gritar pras rimas que o bagulho vai ser doido, tio. Fuzila. Fuzila os MCs. Terminou o MC tá com aquela cara desanimada aqui que tomou um round violento? Tá tipo pensando, cara, eu vou falar. Pile o cara, mano. Pro cara tremer as pernas. Ei, cabelo. É aqui, meu Deus. O que eu vou fazer aqui? O que eu fiz da minha vida, senhor? Né, Bob? Vamos lá. Quero, vou matar ele. Rapidão, rapidão. De coração, familiar. Todo mundo aqui, velho, sabe o que é certo e o que é errado, mano. Temos aqui, mano, ó, criança. Tem família, tá ligado? Minha filha direto eu trago aqui que é bebezinha de dois anos. Meu, vamos respeitar as pessoas. Por favor, mano. E cada um que tá aqui, tá ligado? Se vê alguém acendendo baseado aqui, mano, pede pra pagar, mano. Fala assim, oi, respeita a batalha aí, mano. Respeita todo mundo que tá aqui, mano. Vamos apagar aí. Por favor, vamos fazer a parte de cada um aí, tá ligado, mano? É isso que a gente pede. Porque de resto, mano, é só alegria, tá ligado? Vamos pra cima, que hoje o bagulho vai ser louco. DJ Duda nas naves, certo? Uma salva de palmas pro DJ Duda, é que é pra trás. Aí, Duda, vamos ver se esses caras tão vivos, Duda. Solta aí, Duda. Vamos ver se tá todo mundo vivo aí. Solta, solta, solta. Tira o calor pra cima! Essa abertura vai ser muito louca! Aqueceu, 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 aqueceu. Vai aqueceu, vai. Vai, vai, vai. Pera aí, Duda, pera aí, Duda. Vai, mais alto, mais alto. Já é, já aqueceu, já aqueceu. Já é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.